20 mil pessoas esperam por uma córnea no Brasil. Olha, parece muito, mas essa fila já foi maior. Campanhas que estimulam a doação estão ajudando a diminuir o sofrimento de quem perdeu a visão. Foi aos poucos e de maneira impiedosa que o olho direito foi revelando imperfeições. As imagens chegavam a Fabiana escuras e distorcidas. O médico falou, você não tem condições de trabalhar com costura e nem com a mente. Fabiana foi vítima de ceratocone, uma doença genética que compromete a transparência e o formato da córnea. Tem algumas causas em que a visão vai baixando progressivamente e lentamente. Por motivos diferentes, hoje quase 20 mil pessoas aguardam por uma córnea no Brasil. Parece muito, mas já foi bem pior. Há cerca de 10 anos, o tempo de espera por uma cirurgia como essa poderia chegar até 20 anos. Desde que esse hospital de Sorocaba foi fundado há 12 anos, mais de 22 mil transplantes já foram feitos. Mas para que a instituição fosse a campeã nacional em número de transplantes, foi preciso contar com a parceria de peso. Que consiste em alocar profissionais capacitados dentro de hospitais estratégicos. As córneas doadas em 25 hospitais da região são trazidas aqui para o Banco de Olhos de Sorocaba. Em média, 500 doações por mês, mil córneas que enfrentam análises rigorosas. Mais de 60% delas passam nos testes e são preservadas. Vão devolver a visão a olhos de pacientes como Eugênio, que teve o olho direito comprometido com apenas 20 anos de idade. Eu parava no carro e precisava dar ré e percebia que tinha alguma coisa errada, porque eu enxergava normal para frente, mas na hora que eu olhava para trás tinha coisa errada, estava embaçado demais. A única saída era mesmo o transplante. Depois que o problema foi diagnosticado, Eugênio passou apenas 8 dias na fila. Depois da cirurgia, cada semana, cada dia, uma revelação. Muda a percepção da vida, né? Para quem tem no dia a dia é simples, mas para quem vai ficando sem, vai acabando dando valor para uma coisa que é simples e normal.